Oi pessoal, sou a Amanda, sua amiguinha, vamos cantar? Se inscreve no canal do Betão, o melhor canal do Betão do Pão, vai chegar a 10 milhão Uli, cadê você? Cadê você, Uli? Eu sou o Uli Olha, Amanda, você é muito folgada, não aguento mais essa vida Não aguento mais toda vez que você me manda, eu só venho aqui pra falar uma coisa Solta aqui! Olha, eu acho que houve uma invasão aqui no meu canal, aparentemente alguém veio antes de mim Porque eu tô sentindo essa cadeira quente aqui Com certeza, quem foi, hein? Quem é que foi? Eu só sei de uma coisa Eu descobri o jogo secreto da Amanda Aventureira É exatamente, fitas misteriosas, muitos mistérios a serem resolvidos Hoje vamos conhecer a Amanda, realista, a Amanda da vida real Você não tá preparado, você não tá preparado Eu não estou preparado, eu não tô preparado pra essa jornada, calma aí Somente assim dá pra se preparar É a Amanda na vida real Você não faz ideia A Amanda Horror Adventure Vai ser a coisa mais bizarra que eu já vi Meu Deus É, a tela de início já dá pra ver que realmente lembra muito a Amanda da Adventure Se você não conhece a Amanda Aventureira Que lembra muito a Dora Aventureira Só que não é, não é a Dora Ela é a Amanda e tem seu amigo Uli Só que essa aqui é a Amanda realista, meu Seria a Amanda na vida real e ela tem um amigo ali Esse seria o Uli Urso Verde Que coisa mais bizarra Ó, vamos tentar clicar nesse botão vermelho pra ver se faz alguma coisa Não faz Essa TV é bem diferente da TV da Amanda, né Essa aí tem como até mexer ali em alguns botões O cenário lembra bastante, né Tem três fitas ali O papel de parede E aparentemente tem um quadro Tem um quadro ali também no lado esquerdo Só que vamos parar Vamos parar de perder tempo e colocar o episódio número 1 Meu Deus, tá colocando É igualzinho a parte de colocar fita Tá aí E tá Realmente é parecido Parecido demais Só que essa Amanda tá realista demais, cara A Amanda é muito realista Eu tive... É, tá dando umas piscadas aí O jogo também não é muito normal, não Mas então A Amanda perguntou se eu gosto de maçã Lembra muito A Amanda realmente é aventureira Mas eu acho que ela falou com outras palavras aqui Ela não falou exatamente o que a Amanda fala Eu vou responder aqui se eu gosto de maçã ou não Calma aí Calma aí, calma, calma, calma Não, 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 não Por favor, por favor Olha, olha, olha Podemos negociar Podemos negociar Amanda Tudo bem É, tudo bem Pessoal, ó Escuta o que ela tá falando, vai Vocês deixaram o gostei no vídeo do Betão do Pão Claro, gostei Todo mundo deixou nesse vídeo Se inscreveram no canal Inscrição, sim, sim Com certeza Você tá em... Se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus Olha o que tá do meu lado aqui Se inscreve nesse canal Pela minha vida Se inscreve pro Beto ficar careca Obrigado Tchau Manda abraço pro olho Mentira Vou falar que não gosto Não Não gosto Não Não gosto de maçã Do you like apples Não gosto de maçã Amanda Eu disse que não E aí Do you like apples Eu vou tentar escrever em português então, né Não, não gosto de maçã Amanda Do you like apples Tá bom Tá bom Tá bom Sim Eu gosto de maçãs Tá, é pra responder em inglês Chega Yes Eu gosto de maçãs Tá bom Ela só quer que eu responda que sim I'm allergic to apples It's not scary Don't be afraid to try something new But we don't even know where the shop is Do you know where the shop is? Ah, ah Onde fica Aqui ela falou diferente, né Onde fica o shopping Vamos ver Neste local Aqui dá pra perceber Que realmente é parecido lá Com o episódio número 1 Teu balanço A casa E o mercado Que a gente precisa ir, né Eu vou tentar ir pro balanço Só pra irritar a Amanda, né Do you know where the shop is? Eu sei sim Oh, parece que tá mó calor Sabe quando passa aquelas ondinhas assim Quando tá muito calor Tá fazendo muito sol Que quando você vai olhar Fica meio que passando umas ondas Pelo jeito tá Tá bem calor ali pra Amanda, né Ou a TV que é ruim mesmo Mas a loja Fica na casa Do you know where the shop is? Eu não sei Eu errei tudo Só sobrou ali É, não tem outro lugar Não dá pra clicar No Willy E eu acho que ele falou Que o nome dele era Willy Eu tenho quase certeza Que ele falou isso Esse urso verde horroroso Isso aqui Mas vamos lá É aqui, Amanda É, o Willy até falou outra coisa Eu consigo falar Apples Vamos lá Eu consigo sim, Amanda Nossa, eu precisava desligar Eu precisava desligar essa TV Mas é impossível Eu tô tentando tudo Vamos lá É pra eu dizer então Maçãs Só que ela disse maçãs Então Não, o certo seria escrever apples Vamos ver É, eu não consegui Vou tentar escrever Tá, o certo seria eu tentar escrever só apple Que seria igual no jogo Mas eu vou escrever então Em outra coisa Vou escrever aqui um texto pra Amanda Dois mil anos depois Tá aí, escrevi uma mensagem Com carinho aqui pra Amanda Olha Oi, tudo bem? Me chamo Betão do Pão E gosto de pão Não de maçãs Olha Eu vou mandar Eu acho que ela vai entender Eu vou dizer maçã Eu vou dizer maçã Com muita raiva Mas vou dizer Tá aí, maçã Uhul Eba Acabou o episódio número 1 Eita, agora é o episódio 2 Será que aqui tem a fita secreta também? É a fita secreta, hein? Será que vai ter? É no episódio 2 Que a gente consegue ela Vamos colocar o episódio 2 Na televisão do fone Vamos lá, coloquei E agora Ai meu Deus Olha Ela tá querendo carne pra vovó Mas não tem como levar a sério A preocupação do Uli É impressionante Ele chegou andando reto assim Olha Não temos muito tempo Ô Uli Você não tá muito convincente não Mas agora eu preciso falar Onde fica o açougue Que ela tá querendo carne Vou tentar clicar na lixeira Hi I'm Amanda O que? E eu Willie O que é isso? Eu cliquei na lixeira E falou Falou tudo de novo? Pera aí Eu vou tentar clicar aqui na loja de sorvete Não é que ela quer chegar no açougue Pra conseguir carne pra vovó Mas vou clicar na loja de sorvete aqui Não Não é Não é a sorveteria Começou a falar de novo Eu não tô entendendo Por que isso Olha Vamos tentar clicar no lixe Pra ver se vai começar de novo Meu Deus Tá Tava acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo O que que é isso? Deu totalmente um problema aqui Agora sumiram Cadê Amanda E o Willie Eu acho que o nome dele é esse, né? Que que aconteceu? Eu vou tentar Eu vou tentar escrever aqui Lembre, né? Que é carneiro Que desbloqueia a fita secreta Lá na Amanda Aventureira Vamos ver se aqui vai acontecer a mesma coisa Nessa cópia bizarra Que que é isso? Agora apareceu ela E o Willie Não Cadê o Willie? Cadê o ursinho verde Super amigo Eu acho que ela já deu um fim nele Não é possível Vou tentar escrever Por que não escrever urso? Beer Tá aí urso Será que é assim que desbloqueia a fita secreta aqui? Eu acho que ela não tá muito bem não Ela tá se tremendo toda Olha Agora só tem carne Mas eu acho que tá totalmente bugado Vou dizer carne, né? Não tem como falar outra coisa Que é isso? Ela quer que eu fale de novo Mas tá aqui carne Ok É carne Eu não vou Eu acho que eu buguei o jogo todo Tô de novo no episódio 2 A Amanda quer saber onde eu posso conseguir carne Vou selecionar certo agora Ih Olha só Agora pelo jeito tá certo, né? Tinha dado algum problema Que ela começou a falar mil coisas ao mesmo tempo E o Willie até desapareceu Ela desapareceu Mas ela e o querido amigo Willie Que não é o Willie Nosso amigo Willie aqui que é o urso Tá do lado dela Só que o que a gente precisa? Precisa de carne Só que eu vou digitar carneiro primeiro Pra ter certeza Ela se quebra toda É pior que a Amanda Essa aí Quebra todo o pescoço Mas vamos lá agora Ah, beer Será que resolve? Urso Acho que ela não gostou muito não Agora só resta carne Ah, eu posso digitar aqui sim Vamos tentar digitar outra coisa Eu achei que não podia Na verdade pode Só que ela fica nervosa É carne que a gente precisa Vamos lá O que? Eu vou ter que digitar carne? Eu vou ter que apagar e digitar carne eu mesmo? Mitch, a gente precisa de carne É brincadeira O jogo tá bugado Eu joguei tudo de novo pela terceira vez Pra ver se agora funciona Eu vou escrever carne direto Pra não ter erro Pra não ter como dar errado Meu, mas é carne que você precisa Amanda Será que ele tem que tá com M maiúsculo? Vamos ver Parece que funcionou Ih, rapaz Ela olhou pro ursinho ali Pro Willy E não deu muito certo O açougueiro começou lá Cortar a carne E ela olhou pro Willy Amanda realista Mas agora chegou a hora Do terceiro episódio Pelo que parece A fita secreta Que é impossível de conseguir Mas vamos ver O terceiro episódio Agora eu tô com Um pouco de medo De ver o que vai acontecer aqui Porque Amanda realista É, mas vamos falar a verdade É impossível levar a sério Isso aqui é muito engraçado Ainda mais essa musiquinha aqui Ela tá real demais Mas Amanda A casa Fica aqui, ó Bem no parquinho Calma aí Segura o pescoço Ela quer ir pra casa Ela quer ir pra casa Você não entendeu Tá apontando pra trás Olha E se eu selecionasse outra área Selecionar você, Amanda Não tem como clicar nela No parquinho? É Ela quer realmente ir muito pra casa Vamos então Pra casa Só tem isso agora Pra ir Ela quer que eu bata na porta Eu não vou fazer isso Eu já conheço isso Vamos clicar na janela Tá bom Meu, o que que é isso? O olho dela tá brilhando Tá verde e azul Eu acho que ela não tá muito bem não Vou clicar aqui de novo Tá, eu acho que só resta a porta mesmo, né? Amanda Vamos pra porta Eita O que que é isso? Meu Ah, não Tá Ela Nossa E aparece uma barata gigante Tá certo Parabéns Você completou Cara E Pera aí Eu consegui uma fita secreta Eu não acredito nisso Eu não acredito Pera aí Agora tem uma fita secreta aqui no começo Eu achei que ia ter que desbloquear ela Digitando, sei lá Urso Mas pelo jeito não Aqui, ó É antes até do episódio 1 Vamos ver Uma fita secreta depois Daquilo tudo, meu Tá entrando O que que é isso? Eita Tá Tá aparecendo aquela casa Essa é a casa Do terceiro episódio, né? Que ela bateu na porta Cara, isso aqui tá interessante Porque essa fita nem na Amanda mesmo tem O que que eu posso digitar aqui? Eu não sei Ela quebrou o pé, coitada Se contorceu toda E apareceu uma barata gigante Sei lá Homem-formiga O que que era aquilo no final? Eu não sei Era um monstro, né? Só que agora eu tenho que digitar alguma coisa aqui Será que eu tenho que digitar, sei lá Hello Porque tem que dizer Olá, né? Na porta Vamos ver Será que é isso? Hello Digitei certo? Não Não é pra clicar em nada? Não é pra clicar Vamos tentar digitar de novo É... Door Não, não Tá, vou tentar Vou tentar Door Porta É isso? Eu vou tentar digitar Enter Então Pera aí O que? Vocês viram que tava escrito Amanda, eu acho Eu vou tentar digitar Enter Deixa eu ter certeza Parece que tava escrito Amanda Olha só Tentei digitar Enter Olha lá Só tem Amanda agora Deve ser isso Eu vou apertar aqui Tá Meu Deus Eu fiquei tentando digitar Amanda Só que não funcionou mais É porque eu acho que eu apaguei O que tava dizendo Amanda Só que não podia apagar Era pra ser impossível apagar Mas deu certo Então eu vou aproveitar aqui já no começo E já vou digitar Amanda direto É... Eu acho que era pra isso ter aparecido Tá, agora tem o açougue aqui Tá, e agora? O que eu tenho que digitar? Será que carne? Meat? É isso? Aparentemente não Tá Carneiro? Vou tentar, vou tentar Vamos lá Lembre Vamos ver Não Não foi só dar pra digitar agora Willie Eu não vou tentar apagar o que tá escrito aqui Porque vai que dá problema Tá aqui Agora é só ir E aí? Tá Tá bom Apareceu um ursinho aí O ursinho Willie Willie, né? E rapaz, a fita agora também foi mandada pra longe O cara jogou a fita fora E agora? Será que eu desbloqueei alguma coisa depois dessa fita secreta? Vamos ver o episódio 1 pra ver se vai tá bizarra igual Deve tá parecido o episódio 1 Mas eu não sei o 2, né? É, aparentemente tá bem parecido com essas árvores dançantes Balanço Folhas Você ama maçã? Olha, eu vou falar que eu amo logo Porque senão vou ter problemas aqui respondendo a manda Sim, sim Vamos pro mercado Vamos lá, vamos lá Sem perder tempo, pessoal Bora entrar no mercado Já tamo aqui O bom é que a maçã pula aqui A maçã fica pulando Tudo, tudo pula Eu sei dizer maçã sim É, pô, maçã Tá aí Isso Pelo jeito, o episódio 1 é a mesma coisa Só que o episódio 2 que é o que eu quero ver Vamos ver Eu vou tentar digitar até outras coisas aqui dessa vez Espero que não bugue tudo Espero que não bugue tudo Tá aí o nosso querido amigo Willie Não tem como levar muito a sério Ele não parece nem um pouco preocupado Meu, o que que é isso? Eu tô vendo duas lojas ali de carne Vocês tão vendo isso? Tem duas carnes ali, tá? Eu vou selecionar a loja É, tá totalmente bugado Eu vou desbloquear a ultrafita secreta Bugou, tudo sumiram de novo Preciso de carne Eu não vou nem falar carneiro nem nada Vamos digitar Esse é Essa é a versão mais Sem sentido E realista que eu já vi A Amanda realista Foi atrás do nosso amigo O Willie E não deu muito certo pra ele não Agora o último capítulo O que nos aguarda aqui Tá começando Ai meu Deus Lá está a Amanda Eu não vou ficar acho que nem de brincadeira com ela não Já vou direto pra casa Vamos pra casa Amanda E eu já vou bater na porta Não vou fazer você se quebrar não Pronto, bate Ai ó, nem sumiu a janela Começou a se quebrar, meu Deus Eu achei que ia aparecer alguma coisa ali dentro Ixi Olha Olha essa perna Que movimentos, hein Realmente impressionante E agora Ah, eu esqueci que ela ainda ia vir tentar me dar um susto Aí aparece o monstro barata Oh, beleza Olha que coisa linda Eu acho que ela é um susto Um susto barata E aí Olha que coisa linda